Caríssimos René de Paula Júnior aqui, prestes a começar uma videoconferência com o Leonardo Costa e Luiz Lombardi, que estão em San Diego, num evento bárbaro do Gartner, chamado Gartner Tech Growth and Innovation, eu acho que é isso, vou até conferir aqui, é isso aí, Tech Growth and Innovation. Eles estão lá, hoje é o último dia, eles devem estar assistindo nesse momento a palestra de encerramento, e assim que eles terminarem lá, eles vão se conectar aqui nessa sessão, eu estou gravando tudo para compartilhar com vocês, esperem um momentinho, vamos ver o que eles têm para compartilhar conosco, não é a primeira vez que a gente faz isso, na última vez que eles estiveram num evento do Gartner nos Estados Unidos, eu também gravei duas ou três, talvez, conversas, enquanto eles estavam ali maravilhados, extasiados, com tantas informações e novidades sobre transformação digital, vamos esperar. René de Paula, Júnior falando. Senhor Leonardo Costa, direto de San Diego, e aí? Tudo bem? Tudo bem, cara, que bom te ver, você está com uma cara ótima, olha o tamanho do salão, cara. Olha aqui, que legal, acabou de terminar, eu vou tentar fazer aqui de dentro, até me expulsar. Ah, faça isso, puta, muito legal, bacana a infra aí. É, muito legal. Walking. O Lobardi está walking? Ele já, mas já está? Sim, 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 só que ainda a conexão dele está meio intermitente, ainda não começou. Terminou agora, então, cara? Que ótimo. Olha o Lobardinho aí, ó, terminou agora, terminou agora, putz, meu, a gente está com a cabeça fervendo aqui, borbulhando. Não é a primeira vez, daquela vez que a gente fez aquela outra conferência também, vocês voltaram daí, animadinho. A gente tem que fazer a cada cinco anos, para dar tempo de botar em prática algumas coisas. É tempo demais, é tempo demais. Cara, acho que vale a pena dar uma contextualizada, né? Esse é um evento diferente do anterior, né? Esse é um evento voltado, em princípio, para os provedores. Então, a diferença está aí. Aquele evento é voltado, o que a gente falou ano passado, o simpósio, é voltado tanto para provedor como para end-user, que são as grandes empresas. Sim. E muito para CIO. Esse evento aqui é feito para provedor. São os desenvolvedores, as empresas que fabricam o software. Ah, que legal. A temática é diferente. Eles falam sobre posicionamento, falam sobre roadmap de produto, melhores práticas para desenvolver um produto, para se posicionar, para conversar com o cliente, as tecnologias. A parte de tecnologia, de inovação, manter igual foi o ano passado, né? Isso é, inovação é sempre bom a gente saber. Mas é muito legal, é um outro enfoque. A gente gostou bastante desse evento de novo. Ah, que barulho. E tinha muito brasileiro. Vocês fizeram uma foto, que até você incluiu aqui no vídeo também, uma foto com um monte de brasileiro e tal. Eu reconheci alguns rostos ali. Vocês encontraram velhos amigos? Como é que foi? Teve. Conta aí, Lombia. A Lombia fez mais amizade que eu aqui. O cara está super pobre. Ele acabou de perder a conexão. Agora, isso é uma surpresa para mim. Lombas, os rostos... O nosso RP aqui, o PR, o Public Relations. Tem muito mais capacidade do que ele tinha antes. É muito legal. Que barulho. Na verdade, se eu não me engano, uma das maneiras que a gente estava pensando em integrar o Júlio com a Inteligência Artificial era justamente isso. A Inteligência Artificial dando suporte às decisões, jamais substituindo 100% um ser humano. É isso. Está alinhado com o que a gente pensa. Como a gente pode facilitar a vida do nosso usuário? Como é que a gente pode deixar o profissional aberto a outros pensamentos, a outros trabalhos, agilizando e não substituindo? Entendi. O que você lembra disso? Oi? Eu estou com uma conexão péssima aqui, mas vamos ver se eu consigo falar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão, a gente está te vendo. É. Não está me vendo? Está congelado. Congelou. Aí. É. É, então a conexão acho que já está ficando ruim aqui, né? É, tenta ficar parado. Estou parado. Nesse momento eu estou parado. Estou tentando achar um ponto bom, por isso que eu estou me movendo. É, uma coisa que eu achei legal, assim, que está todo mundo falando tanto de disrupção, né? E, na verdade, no momento de disrupção fica todo mundo perdido, né? E o Renê postou um negócio faz algum tempo que eu achei sensacional, que é assim, é ótimo saber que você está perdido na direção certa, né? É verdade. Foi uma foto que eu fiz na Grécia, né? Exatamente. Eu achei ótimo isso, porque eu acho que a gente está na direção certa. Aqui, uma das coisas que eu achei muito legal e muito aproveitado do evento é que a gente confirmou muita coisa que a gente está fazendo e que eu acho que a gente está fazendo direito. Então, assim, é... Mais do que uma coisa de inspiração, de contato, de networking e tudo mais, também foi algo de confirmação, né? É. E é legal, só adicionando um negócio, a gente estava vendo agora uma palestra, um cara dizendo que a disrupção é mais que uma inovação. É quando você consegue pegar algo que é muito inovador e difundir, disseminar isso para todo mundo. E isso, eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo com o Zuri, que é pegar tecnologia e dar para qualquer usuário. Não precisa ser técnico, não precisa ser um usuário desenvolvedor ou alguém especialista. A gente está conseguindo difundir tecnologia para a área de negócio e isso é disruptivo. E acho que isso a gente tem que trabalhar legal e... Isso é muito bacana. Bem colocado. Porque eu acho que isso é um diferencial grande, né? A gente tem essa plataforma que hoje mesmo está tendo treinamento lá na WF, eu até tive fotinho e tal, e eu perguntei, bom, quem aqui no treinamento é usuário de negócio? Um monte de gente levantou a mão. Então, mesmo na hora da capacitação, quem vem é usuário de negócio, que é um diferencial nosso. É isso aí. Aí a gente tem uma capilaridade, uma disseminação muito maior de tecnologia, que não fica concentrado no pessoal de TI só. Tá. Mais alguma tendência legal? Mais alguma coisa ligada à interesse das coisas, blockchain, esses buzzwords de sempre ou não? Tem, tem. Eles continuam passando do IoT, do blockchain. Isso é o tempo. É, fala aí, fala Lumbia, achei que estava desconectado. Não, agora eu acho que inclusive já dá para voltar meu vídeo, que agora acho que vai funcionar. Eu troquei a conexão para a conexão do celular, em vez de usar a conexão daqui. Tá legal. Agora deve estar legal, né? Agora eu estou vendo você. Agora eu estou vendo você. É, então, é, que eu estava usando a conexão, a conexão da rede aqui, que acho que agora já está sobrecarregada para caramba, todo mundo está na palestra, acho que estou usando. Aí eu mudei para o celular, aí ficou legal. Não, mas aí é o número um e o número dois que a gente estava falando, né? Puta, blockchain, AI, aquelas coisas que está todo mundo falando mesmo. Se aprofunda um pouco mais, entende um pouco mais como que você vai fazer, o que você vai usar, como que dá para... Eu acho que uma coisa que está bem clara é que, assim, esse tipo de coisa a gente vai ter que usar com muita sabedoria, né? Todas as tecnologias novas. E esse é um grande desafio que a gente tem por aí. Ah, e agora me conta uma coisa. Bom, vocês devem ter encontrado aí várias empresas brasileiras e tal. A gente está muito distante do nível dos caras, a gente está muito para trás. Em que sentido que a gente ainda está correndo atrás do que os americanos estão pregando aí? Olha, eu acho que em questão de tecnologia, nem um pouco, Renan. Acho que a gente está à frente de muito player. O que eu vejo de diferença é o posicionamento, a musculatura que eles têm em divulgar para o mercado. Isso a gente tem. Então, o marketing, isso tudo eles fazem de uma forma muito macia. muito boa. E isso a gente não consegue fazer hoje. Mas em questão de tecnologia, putz, eu acho que a gente está... O pessoal ouve a gente falar. Putz, todo mundo está interessado em saber mais usura, em ver uma demo. A gente saiu aqui com várias conversas. Olha, que legal. Pô, parabéns. Tá bom. O que você acha? Você tem a mesma visão que eu? Eu tenho a mesma visão que você. Eu acho que muda um pouco. Talvez, aí pensando no lado consumidor, né? Porque tem os dois lados. Você tem o lado vendedor e o lado consumidor. Eu acho que os vendedores... Segundo o que eu vi aqui, de tudo que está todo mundo falando, realmente a gente não está deixando nada a desejar em termos de tecnologia ou de estudo ou de, enfim, de preparo, vamos dizer assim, mas eu ainda vejo o consumidor, ele ainda está aqui, eu acho que você tem um pouco mais de maturidade em cima desses atores. Verdade. Então ele está mais pronto e mais receptivo a isso. Mas é inevitável, é uma questão de tempo para as coisas equipararem. Mas também não acho que está há anos luz atrás. É um pouco diferente só. O consumidor brasileiro ainda está muito no dia a dia e no as-is, ele não está olhando tanto para frente. Eu acho que aqui o pessoal é mais acostumado a já olhar mais para frente o tempo todo. É, isso é verdade. Vocês acham que... Até que ponto a conjuntura econômica aqui da gente faz alguma diferença? Será que vocês percebem que o pessoal está mais animado com a economia, que vai crescer? Como é que vocês estão sentindo aí do pessoal brasileiro que estava aí? O pessoal está mais animado com as possibilidades ou continua mais... A animação eu acho que é uma questão de fé, né Renê? Porque hoje em dia acreditar na economia é quase um exercício disso. Tem que ir para a igreja. Olha, eu conversei com os brasileiros. Ninguém está muito otimista para esse ano de eleições. Olha, quem teve as eleições. Então o pessoal todo está tirando o pé de crescimento. Todo mundo está prevendo manter o ano passado até alguma coisa a menos do ano passado. Que engraçado, né? Como isso complica a história. Agora me conta, num cenário desse, né? De incerteza, etc. e tal. Eles falaram alguma coisa de low-code, das plataformas low-code, dessa pegada nossa de empoderar o usuário. Eu fico pensando se uma abordagem como nossa, ela é mais pertinente num contexto, né? Que está todo mundo um pouco mais cauteloso. Ninguém quer jogar nada fora. Ninguém quer investir uma bala em alguma plataforma muito sólida. Se essa questão do contexto do low-code favorece a gente ou não? Não, nessa questão a gente está fazendo um golaço, Renê. Porque está 100% aderente com o que está todo mundo falando. Essa história é justamente, a questão toda aqui é essa de fazer o spread, né? De você colocar coisa na mão do máximo de gente possível. Em termos de colaboração, de mexer no seu negócio. Você diminuir um pouco esses feudos, né? E passar a distribuir realmente o conhecimento, a gestão mesmo, né? Então, nesse ponto a gente está 100% alinhado com o que está todo mundo falando mesmo. Então, não tem... Aí a gente está fazendo um golaço. É o que eu falei aí da confirmação. Eu acho que a gente tem uma confirmação de que estamos perdidos na direção certa. Isso é bárbaro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Uma outra coisa que a gente tem visto, que a gente viu agora nessa conferência é o pessoal falando da TI com a área de negócio. A TI está entendendo o poder da área de negócio, quanto a área de negócio precisa de mais autonomia e precisa se mexer para isso. Então, o recado do pessoal é, TI, vocês têm que mudar a forma de trabalhar. Como eles não colocaram? O que vocês têm que fazer não foi colocado. Mas é um recado que vem confirmando o que a gente prega há muito tempo. É, o que a gente prega é o que a gente vivencia também. Porque a gente tem cenários onde você tem a teia, às vezes, um pouco resistente. Aí ela percebe que, na verdade, uma plataforma como o Zulio libera ela das coisas mais rotineiras e que, de repente, ela até pode usar o Zulio para entregar coisas mais rápido. Quer dizer, a gente já tem vivenciado esse choque de culturas, essa transformação digital. Já no dia a dia, com os nossos clientes, a gente já vivencia isso. É isso. Gente, eu vou ter que encerrar aqui. Minha bateria está acabando. Eu falei bem para a nossa conversa. Muito obrigado. Lombas, você quer colocar mais alguma coisa aí ou vamos encerrar por aqui? Não, podemos encerrar. Nossa, a vida está dura aqui. Estou num lugar horroroso. Agora a região está bom para ficar aqui. Tadinha, pobre alma. Essa é a parte que tem que ir para o Facebook agora, daquela vida linda, que todo mundo tem inveja. Não, isso é por isso que o Lombardi estava andando. Ele estava procurando a piscina. Ele não é bobo nem nada. Ele é o sacana. Ele é o sacana. Gente, olha, super obrigado por compartilhar. Vou pegar esse vídeo e vou publicar imediatamente. Boa viagem de volta para vocês. Léo, eu estou realmente ansioso para ler aquele seu repórter clássico, detalhado. Compartilhar seu nome do meio. Meninos, muito obrigado para vocês. Boa viagem de volta. Aproveitem. Obrigado, René. Boa viagem de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.